Está mostrando essa vitória do Goiás diante do Paysandu no Estádio Olímpico, destaque para o Michael, vamos ver. Goiás e Paysandu no retorno do Verdão ao Olímpico. Carlos Eduardo Lançado chegou a fazer o gol, mas o impedimento foi marcado. O gol que valeu foi do Paysandu, Renato Augusto, chute forte por baixo do goleiro Marcos, que colaborou para o primeiro gol da partida. Aumentando o drama esmeraldino. Giovani cobrou falta, ficou com o rebote, tentou de novo, perto do travessão. Michael recebeu boa bola, rolou com qualidade para Alex Silva, chutar e empatar a partida. Alex Silva estava sendo vaiado pelo torcedor, fez o gol e foi aplaudido. Tudo igual no Olímpico 1x1. Mais aplausos, ou uma placa para Lucão, que acertou o ângulo de Renan Rocha. Um golaço de Lucão. Veja várias vezes o gol que virou a partida. Lula, 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 Lula. Goiás 2x1. E antes de terminar o primeiro tempo, Giovani também tentou fazer um gol bonito. O goleiro paraense não deixou. Lucão queria mais, recebeu de Hernandes, só que a finalização foi com defeito. O Paissandu assustou. Nesta finalização do lateral Carlinhos. Contra-ataque puxado por Carlos Eduardo. Cajá colocou Michael na cara do gol. Bola na trave e no rebote, Lucão perdeu. Michael, dribles desconcertantes. Passou para Lucão, que de novo finalizou por cima. Felipe Garcia ganhou do zagueiro. Entrou na área. Tentou Lucão e errou o passe. Outra ótima oportunidade perdeu o Goiás. Cobrança de falta. E a bola sobrou para Renato Cajá. Uma bomba no travessão. E o terceiro gol não saiu. Felipe Garcia, na raça, iniciou a jogada. Ganhou a dividida. Ficou na frente de Renan Rocha. E chutou para fora. Um jogo das chances incríveis perdidas pelo Goiás. Mas aquele ditado, quem não faz toma, não aconteceu. E o Goiás ganhou o jogo. Goiás 2, Paissandu 1. O Goiás se reabilita no Campeonato Brasileiro. Chegou a 8 pontos, mas segue na zona de rebaixamento. O time teve uma outra postura. E os jogadores, ao final da partida aqui no Olímpico, concordaram. O 2x1 foi pouco, diante de tantas oportunidades perdidas, principalmente no segundo tempo. Quando a fase está um pouquinho ruim, as coisas não acontecem. O Lucão, o artilheiro do time, hoje foi infeliz ali numa bola. Acho que estava muito seguro. Acabou errando. O Felipe também é um excelente jogador, cara. Excelente jogador mesmo. Nos treinamentos tem que ver o que ele faz. Foi infeliz hoje de perder. Mas a gente fica feliz com a vitória. Na situação que nós estamos, nós ficamos felizes em vencer. Agora é descansar aí e focar no Londrina agora fora de casa. Importante essa vitória do time Esmeraldino, até para a autoconfiança desses jogadores, né? Está na zona do rebaixamento, mas pontuar, principalmente em casa, jogando no Estádio Olímpico, é diferente nessa reta, nessa fase que o Goiás passa, né, Amanda? Agora, como você viu a postura do time Esmeraldino para essa fase? Gostaria de saber a sua opinião. Bom, o time foi muito bem, apesar de ter perdido muitos gols. Não pode. Um time que está na situação como está o Goiás, tem que aproveitar todas as oportunidades. Pode ser até um pouco de falta de confiança. Muito bom que a vitória tenha vindo, que ela veio no Olímpico. Agora eu acho difícil o Goiás voltar a jogar lá no Serra Dourada, porque o Olímpico trouxe essa atmosfera de vitória. E o time que está ganhando, né, não se mexe. Se ganhou no Olímpico, fica lá no Olímpico mesmo, já que deu certo, ok. Ney Franco faz algumas mudanças. Renato Cajá e o Giovani deu certo, apesar de ter tudo para não dar certo, né? Porque o Cajá não é um jogador assim com essa característica de voltar para marcar. Não é um jogador muito veloz. Mas o Giovani é um jogador muito, a gente fala, raçudo, né? Ele se entrega bastante. Então, esse meio campo do Goiás com o volante e dois meias de criação deu bastante certo. Agora, destaque para o Michael, que foi muito bem nessa partida, né? Colocou o Goiás para cima. A gente percebeu isso. Isso. O Michael é aquele tipo de jogador que, quando ele falta um pouco na técnica, ele compensa, né? Assim, os dribles. Na técnica que eu falo, é aquele toque de bola, aquele último toque mais refinado. Mas a habilidade dele é sem igual. Ele é um muito bom jogador, mas tem que aprender ainda bastante. Mas jogou muito bem nessa partida. Só tem a evoluir.